Pessoal, nesse momento de enfrentamento ao novo coronavírus, toda a iniciativa para ajudar o próximo é sempre muito bem-vinda, né? Uma cooperativa de crédito vai fazer doações de produtos a instituições. A Joesca Cremonese conta pra gente como funciona o projeto. Você pela manhã, quando acorda com o nascer do sol, seu cabelo fica todo bagunçado, como as franjas de um caracol. Verdadeiras estrelinhas buscando a sua luz. É assim que as mais de 100 crianças e adolescentes atendidas pela Casa da Fraternidade são vistas pelo seu Pedro e a mulher. Eles desenvolvem um trabalho social no bairro Solo Sagrado, em Rio Preto, há mais de 25 anos. Por aqui são oferecidas aulas lúdicas e também reforço escolar. Nós trabalhamos dentro de um amor, de respeito, nutrição, proteção, sabe? Porque elas se sentem protegidas aqui, nesta casa. E aí nós procuramos dar a elas toda uma orientação a respeito da educação. Com a pandemia, o local está vazio, mas o trabalho não para. As crianças estão em casa e o desafio agora é levar essa ajuda até o lar de cada uma delas. As crianças, algumas delas, tinham aqui na frequência da nossa casa como única alimentação do dia. E o fato deles não poderem vir aqui, isso não pôde ter acontecido. Então, a gente tem conseguido, com algumas parcerias, suplementar essa alimentação na casa dessas pessoas que a gente fornece aqui. Para celebrar o dia do cooperativismo, que é comemorado em 4 de julho, a Cicred, a primeira cooperativa de crédito da América Latina, promove todos os anos ações sociais envolvendo os cooperados. Por causa da pandemia, neste ano, todo mundo pode participar sem sair de casa. Para cada conta que for colocada em débito automático, nós estaremos doando um quilo de alimento para a instituição. E vamos torcer para que a gente bata essa tonelada, porque nessas campanhas que nós fizemos no passado, já distribuímos mais de 30 mil itens de alimentação, de higiene e de limpeza. E esse ano, com essa situação, eu acho que nós vamos atingir esse objetivo, distribuir mais de uma tonelada de alimentos nas nossas cidades para essas nossas instituições. Muito legal. E olha só, além do cooperado, a população em geral também pode participar fazendo depósitos em dinheiro em uma conta especial da Cicred. Esse dinheiro será revertido em alimentos que serão doados para as entidades. Já está aparecendo aí na sua tela, olha só. A agência é a 3003 e a conta corrente é a 25862, dígito 8. A entrega dos alimentos será feita no mês de julho.